Querido ser de luz, seja muito bem-vindo ao projeto Conexão com o Sol. Teremos sete dias de conexão com os diversos sólidos que nos nutram e nos dão energia para a modificação da nossa frequência, para a nossa próxima fase. Vamos visitar o espaço energético existente, interno e externo. Então diga, reconheço as dádivas que recebo do Sol. Amor, agradeço a energia que me mantém habitando neste planeta. Agradeço o calor que recebo, mantém toda a minha estrutura. Agradeço a luz que disponibiliza, permitindo que esteja sempre recebendo mais, seja durante o dia ou durante a noite. Reconheço que sou sustentado pelo seu doar constante. Agradeço, porque toda a natureza se regula de acordo com o que recebe de Ti. Que nutre a minha espécie, assim como todas as outras. Eu me nutro dessa abundância, sem esforço. Olhe para Ti, Sol, e vejo o quanto recebo e o quanto é fácil receber. Posso, a partir do seu exemplo, fazer um movimento de também doar sem esforço. Reconheço a luz que se faz neste movimento. Receber e dar. E vejo como ele pode ser fluido e suscitar a minha alma, expandindo-a. Posso, neste momento, conectar-me diante de Ti, colocando-me de braços abertos, abrindo também o meu coração para se conectar com o que mais luminoso existe. Querido e amado Sol, eu recebo de Ti a luz e o calor que engrandece o meu estar aqui e agora, servindo ao meu propósito maior. Que os seus raios de pura luz quântica cheguem até a mim e harmonizem as minhas células e organizem as densidades que ainda existem, insistem em permanecer. Sinto a luz entrando e atingindo os menores espaços e sinto o seu calor percorrendo o meu corpo e me iluminando. Eu me volto para Ti e recebo mais desta luz e te devolvo em frequências de gratidão por estar aí para mim e para todos. Expando na gratidão e permaneço com ela. Expando na gratidão